Tem cura, às vezes você não pode mudar a situação, mas o fato de poder falar dela e ver que o outro entende faz toda a diferença. Então a gente tem sim que buscar apoio, isso é uma coisa que a Organização Mundial de Sala de Falores, o dia primeiro da pandemia, procurem situações e profissionais para compartilhar o sofrimento, mas nem tudo é profissional, a gente pode ter isso dentro do âmbito doméstico, com os amigos. A Joyce melhorou com as sessões virtuais de psicólogos voluntários, mas feliz mesmo. Eu acho que só quando todo mundo conseguir se vacinar, quando realmente existir algum tipo de estabilidade nisso, eu acho que todo mundo que passa por isso, ou que passou, vai conseguir de fato ficar com o coração acalentado, ficar com o coração bem. A gente está em 1,06. Significa que, teoricamente, 100 pessoas infectadas transmitem 1,06. A última medição, duas semanas atrás, o índice era de 1,12. E para quem já teve Covid com sintomas muito leves ou sem sintoma nenhum, uma reinfecção pode ser bem diferente. É o que revela um estudo da Fiocruz em parceria com o Instituto Dor e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Teste de Covid positivo em setembro de 2020. E teste de Covid positivo em fevereiro de 2021. E um detalhe, os dois testes são da Graziella. A primeira vez foi tão branda que esse vídeo é de quando ela estava infectada. Depois, Graziella achou que podia diminuir os cuidados. Eu já não lavava, higienizava minhas mãos com frequência, já não andava mais com meu álcool em gel na bolsa. Eu realmente achei que o meu corpo fosse me preparar. Que mesmo que eu tivesse a segunda vez, ia ser de uma forma muito mais branda. Mas a volta não foi suave. Foi bem, muito pior do que a primeira, muito pior. Totalmente prostrada, com muita febre, dor no corpo, perda do, farta do paladar total e também não tinha apetite. E a dor de cabeça muito forte, muito forte mesmo. Com a Ayla, a segunda vez também foi pior. A febre foi muito mais alta, muito mais intensa, dando 39,8, 40,2 de febre, entendeu? 55% de comprometimento pulmonar. Estudos de vários países mostram que a reinfecção já é uma realidade. O que os pesquisadores da Fiocruz descobriram agora é que muitas pessoas que tiveram a forma branda da doença da primeira vez não desenvolveram antipócrus, uma barreira de imunidade contra o coronavírus. Por isso, podem ter covid de novo e com sintomas bem mais fortes. A pesquisa foi feita pela Fiocruz, Instituto Dor, UFRJ e uma empresa chinesa. Segundo Tiago Moreno, do Centro de Desenvolvimento Tecnológico e Saúde da Fiocruz, que coordenou o estudo, a reinfecção pode ser pelo mesmo vírus da primeira infecção. Não depende das variantes. Não é apenas o surgimento de novas variantes que explica essas ondas maiores, mas certamente o fato de indivíduos que tiveram casos muito brancos sustentarem novos processos de replicação viral, ou seja, eles permanecem vulneráveis após o primeiro episódio, aumentando a chance de atingir aquelas pessoas que têm maior probabilidade de avançar para quadros mais graves. Para os especialistas, essa descoberta reforça a necessidade de se manter os cuidados. A manutenção de aqueles cuidados básicos, de distância de construção, básica, e em vez da gente, a gente não está controlada, a gente continua segurando, e as pessoas que já tiveram pressa, estão sujeitas a serem reivindicadas. A manutenção de saúde, a gente não está controlada, a gente não está controlada, A manutenção natural de saúde, a gente não está atingida, a gente não está controlada, Obrigado Deus Obrigado Deus Obrigado